Olá, eu sou o professor Deonero e hoje eu ganhei um presente aqui do comandante Marcos. Ele me levou para voar, para dar um passeio na aeronave dele, que é um quasar fast. Olha, eu vou falar para vocês, foi uma experiência fantástica e hoje eu ganhei um presente, eu estou super feliz aqui, o Shaib está nas filmagens e assim gente, olha, é uma emoção, mas foi muito legal, a sensação maravilhosa. Comandante Marcos, olha, muito obrigado pelo presente aqui. E agora umas palavras aqui para a gente, por favor. Claro, tudo isso aí. Obrigado, Deonero, obrigado, Shaib. Obrigado, Deus, pelo dia maravilhoso. Agradeço imensamente a competência do Marcos, um piloto fantástico, consciente, a todo momento explicando cada manobra, a cada momento explicando toda a aeronave. Isso demonstrou dele, além de ser um expert, de ser um grande piloto, uma maneira de deixar você um pouco mais assim, descontraído. Mas foi muito legal, gente, foi fantástico. O meu presente de férias eu ganhei hoje, estou super feliz. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.